Vamos ver como é que foi articulado na verdade, em que maneira que se cristalizaram essas diversas correntes de opinião e imposturas ali frente a essa matéria legislativa. Essa ofensiva contrária à aprovação do que uns chamam de pele das fake news, outros chamam de pele da censura, não importa como você queira chamar, ela teve uma participação essencial das plataformas digitais. Essa participação delas tornou ainda mais áspera, aguda e complexa. A disputa a respeito da matéria foi já para a esfera jurídica. Confira a reportagem de Ruda Moreira. Nesta terça-feira, o Ministério da Justiça entrou com medida cautelar contra o Google para coibir suposta publicidade cifrada da empresa contra o projeto. Além disso, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu procedimento para apurar suposto abuso de posição dominante por parte das Big Techs, no uso de algoritmos para tomar medidas visando benefício próprio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os presidentes das Big Techs sejam ouvidos pela Polícia Federal para esclarecer as denúncias de que teriam autorizado a ativação de mecanismos que podem constituir abuso de poder econômico, bem como contribuir para a disseminação de desinformação contra o projeto. Moraes também determinou que as plataformas informem os métodos e algoritmos utilizados para disseminar as publicações sobre o assunto. Levantamento realizado pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que o Google teria privilegiado resultados contrários ao projeto nas buscas feitas em sua plataforma. No começo da tarde, a empresa tirou do ar o link que dizia que o projeto pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Apesar disso, a companhia nega o direcionamento de conteúdo e alega que seus sistemas de ranqueamento se aplicam para todas as páginas da web, incluindo aquelas administradas pelo próprio Google. Vamos à famosa nota a pé. Além do Google, a CNN entrou em contato com as demais companhias citadas na decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Spotify afirmou que não aceita anúncios políticos em sua plataforma no Brasil. A produtora Brasil Paralelo disse que sua reportagem apresentava pontos de vista favoráveis e contrários ao projeto. A empresa Meta, dona do Facebook, ainda não se pronunciou. Foi, do ponto de vista político, uma linha de ação correta que o governo adotou, peitando as big techs? Acho que se expôs muito. É o tipo de uma proposta que o governo poderia operar sem ter essa exposição pública, hoje com coletiva, hoje com ações diretas no CAD, o órgão do Ministério da Justiça, do Vadim Damus. O governo até então, ele poderia, até a semana passada, não era cravado assim como um superprojeto, este projeto é do governo, este projeto é muito apoiado pelo governo, embora soubéssemos todos que seria. Hoje o governo entrou, entrou com cara, a cara desse projeto não era do Orlando. O Orlando era a cara do Congresso, a cara no Executivo era do principal ministro, o ministro da Justiça. E ao tomar todas as ações, sem falar do Randolfe, líder do governo no Congresso, tanto nas redes sociais quanto operacionalizando ali questionamentos no CAD, O governo comprou, o governo abraçou, Supremo também, porque o Alexandre toma essa decisão de ofício. Pelo inquérito das fake news. Sim, pelo inquérito das fake news, assina. Acho que tem uma leitura paralela aí também do alinhamento do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Nessa questão, tem outras questões que estão bem alinhadas também, diferentemente do governo passado, que era um governo de confronto entre o Executivo e o Judiciário, e agora não, tem um alinhamento. O Alexandre hoje ajudou o governo na narrativa do governo, no discurso do governo, a favor, contra as plataformas, e acabou dando no que deu. Era um duelo ali, eu não gosto, acho um chavão, um duelo de titãs, porque as plataformas são muito fortes e muito poderosas. E a rigor, as cúpulas dos três poderes estavam alinhadas para aprovar o projeto. E as cúpulas dos três poderes perderam, porque o Supremo também é a favor dela. Então, a gente está falando da cúpula do Poder Executivo, presidente da República, a gente está falando da cúpula do Judiciário, do Supremo, e estamos falando da cúpula do Legislativo na pessoa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Todos perderam, os três perderam hoje. William, concordo muito com o Caio, e acho que esse posicionamento do governo, a forma como ele se colocou, ele legitimou a narrativa, a versão da extrema-direita, de que, olha, tudo que eles querem fazer é calar você, interferir na sua vida, não deixar que você dê a sua opinião. Ele legitimou. Porque o que se tem ali em relação ao comportamento das plataformas de internet? Você tem suspeitas, você tem evidências. O relatório do NetLab, que é uma instituição respeitada, ele levanta ali alguns pontos. Olha, vocês não declararam esses anúncios como políticos, os anúncios que vocês mesmos fizeram, não está lá na sua biblioteca, então a gente não consegue mapear o quanto vocês gastaram. Haja vista que o governo também gastou dinheiro, né? Promovendo a questão da campanha contra as fake news. Mas, enfim, outro ponto. Eles levantam. Ah, vocês... Existem evidências de que o Google manipulou o algoritmo. Quando você coloca uma determinada busca, vem determinados resultados. Mas não tem nada concreto de que o Google manipulou o algoritmo. Aquela frasezinha que ele coloca embaixo, aquilo é um editorial, que ele já usou para outros temas. Ele não tem direito, como empresa privada, de colocar o seu posicionamento num editorial? Não tem, Raquel. Manipular o algoritmo é uma coisa. Não tem, posso discordar? Sim, Dani, vou só terminar. Manipular o algoritmo é uma coisa. Mexer no editorial é outra coisa. O Spotify, quando ele diz, ah, vinculei o anúncio por engano. Eu ouvi esse anúncio diversas vezes. Então, assim, tem motivo para investigar? Tem. Você tem já provas de um crime para o governo ir em cima e tal, não sei o quê? Não tem ainda. Dani, tem mais do que evidências, Raquel. Eu vou discordar de você com todo respeito. A gente já teve essa discussão aqui no nosso grupo, mas é o que eu acho importante. O nosso grupo não está publicado, por isso faço a favor agora de publicar o que aconteceu no nosso grupo. Contrariando o argumento da Raquel, eu acho que foi, sim, a postura das big techs que legitimou os argumentos de forma explícita e definitiva a favor do PL 2630. Houve mais do que evidências, houve mais do que evidências ali. Quer dizer, o Spotify violou seus próprios termos de uso ao veicular anúncios nos seus tocadores de podcasts que tratam de temas que os termos de uso proíbem. Houve, sim, um direcionamento do Google que contraria as buscas mais procuradas pelos usuários e direcionando. Não tem essa prova, Daniel, desculpa te interromper, mas a gente não tem prova de manipulação do algoritmo. Claro que tem, Raquel, claro que tem, porque não sei se é manipulação de algoritmo, mas você tem os termos mais buscados, não estão ali PL da censura, como aponta o Google. Eu li todo o estudo do NetLab e falei com eles, eles têm evidências, eles mesmos admitiram para mim, aquilo ali ainda não é uma prova irrecutável, eles jogam, Dani, eles jogam aquilo ali numa plataforma internacional que traçam paralelo dizendo, olha, quando você joga numa plataforma internacional, as buscas seriam outras, mas eles não conhecem o algoritmo do Google, eles conhecem isso. O ponto ali para mim que é definitivo e matador é o seguinte, não se trata de um critério editorial. Claro que uma empresa de mídia pode escolher seus critérios editoriais e óbvio que uma big tech tem toda a legitimidade para organizar um seminário, abordar seus parlamentares, fazer um anúncio, isso está tudo ok. Agora, existe um conceito que é legal, que não é editorial, que é neutralidade da rede. Esse conceito está consagrado no marco civil da internet e determina que todas as informações devem trafegar de maneira isonômica, independentemente de seu conteúdo, é o que está escrito em lei. Se você direciona isso para qualquer lado, é o seguinte, a história da praça pública, o que são as redes sociais de hoje? Elas são as praças públicas do passado, elas são o mecanismo, como foram os telégrafos, como foram os correios, como foi a telefonia fixa, elas dão só a infraestrutura para que as pessoas se pronunciem livremente. Essa própria defesa delas, a partir do momento em que elas usam essa praça pública para dizer isso pode, isso não pode, deve ser feito assim, deve ser feito assado, elas contrariam não só a neutralidade da rede, mas tudo o que elas defendem. É como se, é como se, na criação do rádio, os correios resolvessem mandar uma cartinha para a casa das pessoas dizendo, olha, o rádio não vai ser legal, o rádio vai quebrar os correios. Só um segundo, só um minutinho. Só pela ordem o seguinte, só pela ordem o seguinte, eu acho excelente o debate entre vocês, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais sucintos, eu quero colocar os outros no debate, porque o ponto central que você, Raquel, e você, Daniel, estão levantando é o seguinte, quem legitimou quem? Raquel, por favor. Então, Daniel, seu raciocínio está todo correto na minha avaliação, exceto pelo princípio fundador dele. O estudo do NetLab não é suficiente para fundamentar que o Google manipulou o algoritmo. Se você olha lá no estudo, ele mesmo fala evidências, você vai ouvir evidências suspeitas, você tem provas em outros lugares, o Spotify sim, ele disse, olha, aconteceu por acaso, estamos verificando. Então, manipulação do algoritmo ainda não tem prova, é suspeita. Este é o ponto central. Se ocorreu manipulação do algoritmo, sim, burlou o princípio da neutralidade da rede, não poderia ter feito. Acontece que a gente ainda não sabe disso. Se você pergunta, só um minutinho, William, se você pergunta para o Google, ele disse, se você jogar lá a PL 2630, vai aparecer um tipo de busca, eu fiz o teste. Se você jogar a PL das fake news, vai aparecer outros resultados, porque é como a direita e a esquerda jogam as suas buscas, aparecem resultados diferentes. A gente ainda não tem evidência para cravar manipulação ao algoritmo e fazer a perseguição que o governo hoje fez a uma empresa privada. Eu queria que vocês abordassem agora essa questão, Raquel, obrigado pela brevidade. Quem legitimou quem? Rafael. Olha, eu acho que ali é muito difícil de separar, embora a gente tente responder essa pergunta, acho muito difícil de separar, mas acho que do ponto de vista do destino do projeto, entre aspas, o erro foi do governo. Acho que o governo, a partir do comportamento das big techs, no dia de hoje em particular, talvez tenha, não confiante com o resultado do projeto, entrou de fato, e como o Caio mencionou há uns tempos atrás aqui na nossa conversa, entrou de fato defendendo o projeto. E aí a minha leitura, sobretudo ouvindo vocês, tudo isso que a gente tem discutido, é que esse não deve, não deveria ser ao menos um projeto de governo, porque eu acho que isso é uma questão de Estado, por diversas razões. Primeiro que é uma questão que a gente está pensando numa regulação de um mercado super importante, e não só importante, mas difícil de você ser regulado por várias razões, né, o fato dele ser digital, o fato dele estar numa interface entre ser uma empresa privada, mas tem uma parte que também está muito associada a ciclo, a ciclo, perdão, de informação, então esse entendimento do qual o papel dessas redes sociais na vida da coletividade, isso não deveria ser uma defesa tão forte de governo, acho que isso deveria ser um caráter um pouco mais de Estado para a gente pensar sobre diversas horas, políticas, seja sobre esse mercado, sobre o efeito da regulação desse mercado, na democracia representativa, nas garantias das liberdades individuais, e eu acho que então, quando o governo entra dessa maneira, acho que entrou com medo da derrota, né, e aí legitimado ou não, mas ao fim e ao cabo, acho que foi um dos elementos que ajudaram aí nessa mobilização final e não conseguir esse conteúdo de votos que desse uma margem de segurança para votação no dia de hoje, né, espero até que esse atraso acabe ajudando na formatação de um projeto que ganhe essa cara para que a gente tenha aí um resultado a despeito de todo esse jogo político importante do ponto de vista da democracia representativa, porque eu não tenho nenhuma dúvida, a gente não vai conseguir pensar a democracia sem pensar o papel das redes sociais e circulação de informação dos diferentes níveis nas redes sociais. Caio, a Raquel e o Dani levantaram um debate de extraordinária relevância, que é esse, afinal de contas, a ação política legitima a corrente adversária e se isso aconteceu, quem foi? Infelizmente, sou obrigado a pedir que você seja breve também. Não, eu só vou colocar que se havia uma dúvida sobre uma organização ou não, ou um tamanho ou não da base, o governo fala, e nós analistas políticos falamos muito do tal teste, o primeiro teste da base, esse foi o segundo teste que comprovou que o governo não tem base aliada, organizada, o primeiro foi a própria estruturação da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, que foi estruturado a revelia do interesse do governo, e agora também, porque o adiamento é uma derrota crassa do governo e também do Arthur Lira. Eu queria só finalizar sob essa ótica. Já temos dois testes comprovados da ausência de uma base por parte do Palácio do Planalto do Congresso Nacional em temas que eles não queriam, o que é mais surpreendente ainda.